E aí galera, vocês podem ver aí, este é o último nível de blinds do dia 2 do LAPT Nós temos ainda 30 players no golpe, temos 4 mesas jogando Caiu uma das mesas, essa aqui é a mesa de Felipe Nunes Felipe Nunes tem uma sessão um pouco mais difícil agora Tá um pouco short stack Pouco não, bem short stack E acabamos de ganhar o momento Temos um call aqui de Felipe, talvez Felipe já manda tudo pro pano, aproximadamente ali ó Dez, vinte, quinta e duas Quase quarenta mil fichas a um Vamos ver Vamos ver Acabou passando Respira fundo e puxa o poste É galera, vamos torcer pro Felipe aí, se tiver o call dobrar Vamos que vamos Felipe é um dos nossos três brasileiros, ainda que restam aqui no LAPT E aí Felipe, força filho O dia inteiro assim né Vamos torcendo, daqui a pouco muda Ou acabou o dia, achou que isso é que amanhã voltamos Vamos que vamos filhão Só não quero cair E essa aqui é a mesa onde está Ariel Bahia e Jair Fregona Nossos últimos dois representantes Que estão aí firmes e fortes Tá aí no close o Jair pra vocês Jair ali aqui mais ou menos 125 mil fichas Vamos ter que aproximar do Jair E também o nosso grande Ariel Bahia Ali com 80, 90 Aproximadamente 110 mil fichas Ariel aí que todo mundo sabe que Esse homem com ficha Dá um trabalho pra Deus e o mundo Só que todos não sabem também Que nessa mesa Também temos nada mais nada menos Que o Humberto Brenes Vamos dar um close nele Tá ali Humberto Brenes Team Pro Poker Stars E mostra porque É um Team Pro né Dá pra ver o castelo de fichas ali do homem E o seu Dark Shark Ai galera Esses são nossos Três representantes Da Zucca Aqui Jair, Ariel Bahia E Felipe Nunes Vamos torcer pra eles aí Passarem pro dia 3 E a gente continua na cobertura do LAPT